Dia dos namorados chegando e a gente te convida a fazer uma reflexão sobre o valor de um relacionamento. Com muita frequência, a mídia noticia casos de violência contra a mulher, de relações tóxicas que terminam de forma trágica. Isso vira notícia porque vai contra direitos humanos e configurando-se crime, precisa de punição e, sobretudo, conscientização. Mas essa realidade não reflete nem de longe a maior parte das uniões. Por isso, às vésperas de uma data que celebra o comprometimento entre os casais, a gente dá visibilidade a uma história de força, luta e amor. Ah, o amor! Tem gente que corre atrás dele a vida toda, outros que correm dele. Mas para além de qualquer julgamento, quem o encara com seriedade precisa estar preparado para uma verdadeira revolução na vida. Isso porque quem diz sim a esse sentimento, deixa de vivenciar apenas a própria existência. Hoje, vários relacionamentos frustrados, né? Quando eu a conheci, assim, foi uma coisa diferente. Foi diferente a maneira em que nós nos conhecemos, foi tudo assim, muito mágico. Então, o satisfato de coração, mesmo se eu soubesse que passaria tudo isso que nós passamos, com certeza eu estaria com ela, sim. A convicção de Júlio é o que dá o tom desta história. Explico. Ele e a Joana se conheceram em 2009 e logo se escolheram. Mas em 2014, a artesã foi diagnosticada com câncer de mama. O tratamento, que incluiu 16 sessões de quimioterapia, uma cirurgia e 30 sessões de radioterapia, teve como elemento primordial os cuidados dispensados pelo parceiro. Eu tenho mãe, pai vivos, tenho meus irmãos, mas é diferente que quando a gente casa, a gente passa a ser um só. Então, acaba que fica um pelo outro. O apoio dele, assim, foi fenomenal, porque ele fez questão de participar de todos os momentos, né? Só não participei da cirurgia. O meu corpo seguro é o Júlio mesmo. Depois de Deus, vem o Júlio. Superada a doença, o casal oficializou a união, que entre eles já era tida como definitiva. Três anos depois, em 2018, um novo tumor foi descoberto, tratado e esquecido. Em 2021, novo nódulo obrigou o Joana a iniciar uma sequência de quimioterapia e cirurgia. Em cada um dos procedimentos, a certeza de que não estava só. Ele é muito atencioso, ele é muito cuidadoso, ele cuida de todos os detalhes, alimentação. Durante o período que eu estava fazendo tratamento, ele fazia suco de vitamina C para eu tomar durante o tratamento. Então, assim, é um cuidado mais que de princesa, de rainha mesmo. Ele me trata como uma rainha. Porque quando está ruim, aí aparece até pessoa que você não conhece, por caridade. Fala assim, não, vamos ajudar e tudo. Naquele momento. Mas eu vivencio isso todos os dias. A parceria e a dedicação de Júlio impressionou até os médicos, que reforçam a importância do suporte afetivo no processo de cura do câncer. Cientificamente, nós não temos provado que o amor, ele pode curar o câncer. Mas com muita certeza que a gente brinca, inclusive, no CEPs, que a gente não precisa dessa comprovação científica para perceber como os pacientes evoluem de forma diferente. Quando são amados, quando são suportados, quando tem uma família junta, para que eles, em conjunto, possam, na verdade, vencer cada etapa do tratamento que vai acontecer com esses pacientes. Então, é fundamental. É muito importante que a pessoa seja e se sinta amada. Hoje, às vésperas do dia dos namorados, o casal está cheio de alegria. Afinal, depois de tantos desafios, eles sabem a grandeza de se aproveitar cada momento. Todas as músicas que eu escuto, todas, todas, o que é que eu faço, amor? Ele oferece para mim. Na hora, sabe? Então, assim, na hora de dormir também, a gente só dorme escutando música. A gente fala eu te amo todos os dias, a gente se beija todos os dias. Amar não é uma utopia. O amor ainda existe e nós acreditamos nele. Amar não é uma utopia. Tchau, tchau.